Olá galera, aqui é o Betão da Checa Pais e Filhos. Então, como eu fiquei os 20 dias fora daqui, ficou meio abandonado isso aqui. Então eu vou tirar essas folhas queimadas aqui, que eu preciso passar uma calda bordaleja aqui nesses... nesses pés de uva aí. Parece que não, mas um pouco você fica fora daqui, tudo acontece. Aqui eu tenho que queimar ou jogar bem longe daqui. Eu vou pôr aqui no chão e eu vou tirar. Vou fazer uma pauta e tirar essas folhas aqui, que secou tudo. A gente fica um pouquinho fora, tudo acontece. Infelizmente, a enchente que deu aqui não foi fácil para a gente não. Mas, que vagar a gente vai deixando tudo do jeito que estava. A doença aqui pegou, anda como está isso. Nossa, como ficou. Eu sempre faço uma calda bordaleja aqui, mas esse negócio de eu ficar aí 20 dias fora aí, ficou, infelizmente, meio abandonado. Vamos ver se a gente recupera tudo de novo, né? A gente não quer que isso aconteça, mas acontece. Então, vamos começar tudo de novo. Não pode desanimar, porque se desanimar, a gente não vai para lugar nenhum. Aqui já estava, tinha até saído uns cachinhos aqui, que vai ficar fora. Aqui embaixo aqui. Eu não sou especialista nesse não, viu gente? Eu sou meio curioso. Estou dando uma limpada, vou dar uma limpada em todas as pés, tirar essas folhas. E agora que depois eu vou jogar uma calda bordaleja. Valeu galera? Então é isso aí. Tenho serviço aqui. Agradeço a todos que eu assisti. Até o próximo vídeo. Estamos juntos. Tchau.